Meu querido Fábio Henrique, meu considerado Fábio Henrique, mostrou no Balanço Geral amanhã uma mancha escura que chamava a atenção de quem passava pela Praia de Aruana, zona de expansão de Aracaju. Foi constatado, ó que coisa horrível, água de esgoto acabou escorrendo por toda a extensão da faixa de areia da praia. Aí não dá, Fabião, hein? Situação deixando as pessoas que frequentam o local preocupados, mas a situação, me parece, já foi resolvida de acordo com o presidente da DEMA. Vamos ver a balança aí, por favor. Nesse domingo, nós recebemos, através das redes sociais, vídeos que demonstraram que havia esgoto escoando na Praia de Aruana. De imediato, nós da DEMA, juntamente com as equipes da DESO, nos deslocamos para verificar o que estava ocorrendo e detectamos que houve um transbordamento numa estação elevatória da DESO. Essa estação, ela teve uma parada, por isso transbordou e alcançou a rede de drenagem pluvial. E essa rede, ela, exatamente, o destino dela era a praia. Então, de imediato, todas as medidas foram adotadas para corrigir o problema na estação. A estação já está funcionando na sua normalidade e para corrigir também a questão do esgoto que escoou até a praia. Então, isso tudo foi limpo, está tudo controlado e agora, nesse momento, nós estamos verificando a questão da bauneabilidade. Fizemos coletas, vamos fazer coletas por alguns dias para verificar se a praia está própria para banho ou se foi afetada por esse efluente que escoou. É, e não pode acontecer como aconteceu. Aí não dá, vamos combinar, hein?